Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Outro dia por aqui, gente. Mais um vídeo aqui falando sobre o terreno da Jéssica, né gente? Aqui já tem vídeo mostrando como é que estava esse capinário. Gente, olha como é que está o tempo aqui, ó. Chuva, que benzo a Deus. Agora é duas horas da tarde e começou a chover. A gente veio aqui no terreno, porque meu esposo veio medir o terreno da Jéssica. Olha os truvões, eu vou compartilhar com vocês. Bom gente, outro dia aqui no terreno, aí eles estão aqui dividindo, né? Estão medindo, que é para poder ter uma base aqui para fazer a casa. A Jéssica está ali. Aí hoje é domingo, como eu falei para vocês, meu esposo está em casa. Aí meu esposo já está medindo aqui, ó. Aqui está o João. Aí essa aqui é a fita para medir. Aí hoje o sol foi muito quente e agora tarde está chovendo. Começou a chuviscar, né gente? Olha só o matagal esperando secar aqui, que é para poder colocar fogo. Gente, que trovão, hein? Trovoada. Para o lado de cá, ó, está fechando a chuva. E olha só para ali, o toro, ó, que está vindo. Gente do céu. Aí está tudo limpinho aqui, ó. Terminaram de capinar ontem os meninos. Ficaram aqui até 5 horas da tarde. Gente, está ouvindo o barulho? Isso é trovão. Olha só o tempo, fechou. Nossa, olha o relâmpago, as trovões, gente. Muita chuva vindo. Gente do céu. Olha aí. Graças a Deus a Jéssica conseguiu aqui, né gente? Que é o terreno da casinha dela. Lá vem ela. Lá vem ela. Lá vem a chuva, gente. Daqui a pouco tem uma casa aqui. Então é isso aí, tá gente? Outro vídeo aqui para vocês mostrando o terreno da Jéssica. Mostrando aqui o terreno que ela comprou. Esse terreno aqui é 15, 10 por 15. Aí o marido veio medir, mas começou a chover agora. Então não vai dar para a gente ficar aqui, né? Já só veio medir, só conferir a medição do terreno, né? Mas aí depois vai vir arrancar essa área, começar a cavar os buracos, essas coisas tudo. E eu vou compartilhando com vocês, tá bom? Mais um vídeo aqui da casa da Jéssica. Por enquanto é só o terreno, né? Depois vem a casa. Então, meu povo, como eu já falei no outro vídeo, né? Aqui tinha quatro sapatas, tem duas ali, outra lá na frente. Sapata não, isso aqui é viga, né? Pode ser viga. Nossa, gente, mas tá trovejando. E começou a chover. E a gente aqui tá debaixo dessa árvore, que é mais perigosa ainda. Então, gente... Olá, meus amores! Hoje nós viemos aqui consertar a Zérica. E a minha mãe ficou dormindo, né? Já é 10 horas da manhã. E a minha mãe dormindo. Aí a gente esqueceu de mostrar. E esse aqui já foi mudado. Olha como eu sou uma boa YouTube. Só na segunda carreira, porque meu foco é outro. E aí começou a capinar aqui na frente. E esse aqui, ó. Esse aqui é o João. Pete feijão. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Olá, meus amores. Agora é 8h55. Olha o tanto de mata aqui. Capinei tudo sozinha. Aqui, limpei tudo. Uma parte foi eu. Uma parte foi o João. Ah, tem que ir devagar. Aqui tinha um formigueiro enorme. Aqui também tinha outro. E aí ele já fez essa parte. Aí essa aqui ele fez. E essa ele está terminando. Aqui ali, olha. Aqui a primeira arrebentou. Arrebentou. A primeira, não é não? Gente, como eu sou uma boa youtuber. Eu gravei de cabeça para baixo. E aí eu estou regravando. Por que eu não? Eu vou remostrar que a gente cabenou isso aqui. E aí eu vou repetir novamente que aqui tem um formigueiro. E aí ele está tudo limpinho. Aí essa aqui já está retinha. Tem que colocar ela lá. Aquela outra lá. Essa aqui. Aquela ali ele está recolocando. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.